Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? No próximo domingo, dia 19, se o Senhor Jesus não voltar, nós teremos nossa escola bíblica dominical, não é? Se o Senhor Jesus voltar, então nós nos encontraremos no céu, permitindo o Senhor, nos encontraremos no céu. Amém? Amados, no próximo domingo nós começamos algo maravilhoso. Nós vamos começar o segundo grande brado da reforma e como essa revista está trazendo consequências boas para o nosso ministério. E o segundo grande brado da reforma é Solus Christus, ou seja, somente Cristo, somente Cristo, nada mais, nada além do que Cristo. Novamente, obviamente, no centro de tudo está o homem que Deus levantou, o corajoso alemão, nosso irmão em Cristo Lutero, nosso irmão em Cristo Lutero. E eu sei perfeitamente, muitos pastores já leram a revista e disseram, olha, Gideonzinho, parece que essa lição é um pouquinho mais complicada, é um pouquinho mais difícil. Sim, ela é um pouquinho mais engendrosa, né? Delicada, eu diria assim. Mas depois da aula que teremos hoje, agora, nesse momento, eu lhe garanto que ficará simples de você, meu amado irmão que dá aula na Escola Bíblica Dominical, explicar o que aqui está aí. Por que Lutero gritou Sola Escriptura? Sola Escriptura. Tá ok? Muito bem. Pegue caneta, pegue papel e nós vamos trabalhar juntos. Trabalhar juntos e vai ser uma coisa muito gostosa. Muito gostosa. Eu coloquei a lição estruturada não da forma pedagógica que ela tem que ser ensinada. Ela está estruturada para que depois que você dê a aula, a aula, meu amado professor, aí sim, em casa, o aluno, lendo-a, compreenda de forma correta e absoluta. Correta e absoluta. Ok? Como será sua aula? Bem, obviamente você vai chegar, abraçar seus queridos alunos e você vai dizer, irmãos, a partir deste momento, começamos o segundo grande brato da Reforma, que é Solus Christus, né? Ou seja, somente Cristo. Somente Cristo. O que que estava acontecendo? Por que Martinho Lutero não gritou Sola Escriptura? Por que Martinho Lutero teve que gritar também Solus Christus ou somente Cristo? E aí, para começar a lição, o irmão vai ter que se utilizar dos dois versículos que estrategicamente eu coloquei ao final da lição. Meu Deus, pastor, mas se você colocou ao final da lição, como é que eu vou usar no início? Mas eu já te avisei, meu amado, a lição não está em ordem didático-pedagógica. A lição foi feita para o seu aluno ler em casa, esta lição específica foi feita para ele ler em casa após sua aula, e após sua aula ele vai compreender direitinho e lendo, ele vai a fundo se deliciar. Então eu quero que você comece a sua lição, por gentileza, se utilizando de 1 Coríntios 2, 14-16 e Mateus 11 e 27. É aqui que começa a sua querida lição. Tá bom? Inclusive o texto áureo já é Mateus 11 e 27. Tá bom? Então, leia com ele esses dois textos, esses dois textos, perdão. E você verá que o texto claramente diz o seguinte. O primeiro texto, que é Mateus 11 e 27, diz que, em suma, o único que conhece completamente a Deus Pai é quem? É Deus Filho. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E olha, ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho. Então, olha que interessante. A declaração de Cristo é, eu sou o único ser na face da terra que conhece tudo sobre Deus. Tá vendo? O versículo diz isso. Leia comigo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele quem o Filho quiser revelar. O texto diz muitas coisas, mas a mais importante para a nossa aula é exatamente o ponto em que ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho. Então, o que um texto como esse nos diz? Nos diz que o único que conhece completamente sobre Deus é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E aí, aí, você, antes de entrar no segundo texto, você lembra o seu aluno uma verdade espiritual muito grande. Esse foi o motivo pelo qual Deus enviou Jesus. Ao enviar Jesus Cristo, Deus, o Pai, estava enviando a nós quem sobre ele conhece tudo. E Deus, o Pai, ao enviá-lo, então estava nos trazendo o único que pode falar completamente sobre, sobre ele, Deus. compreendeu? E esse é o motivo pelo qual Jesus veio, para revelar Deus à humanidade, de forma definitiva e de forma completa. agora, olha que interessante, aí, feito isso, você vai fazer uma pergunta ao seu aluno que é simples. Pode, então, o homem, sem intermédio de Jesus Cristo, conhecer as grandes verdades sobre Deus? Porque o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais. Cristo, quando veio, morreu por nós na cruz e, obviamente, nos salvou dos nossos pecados, possibilitou termos acesso ao conhecimento completo de Deus. Daí, o versículo segundo, destacado aqui na revista, que está em 1 Coríntios 2, 14 e 16, na página 59, que diz assim, Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. Está vendo? Não tem como o homem natural compreender algo sobre Deus. É tudo loucura para ele. E não pode entendê-las, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. Daí Jesus ter vindo, para poder dar condições ao homem, de entender tudo sobre Deus. Mas quem é espiritual, e só quem é espiritual é quem nasceu de novo, e aceitou Jesus como salvador, discerne bem tudo, enquanto ele, por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente o quê? De Cristo. Então, veja que o texto é claro. Você só consegue discernir as coisas espirituais se você tiver a mente de Cristo. E tendo a mente de Cristo, aí sim, é possível conhecer tudo sobre Deus. Tudo sobre Deus. Aí você olha para o seu aluno e diz, então, o centro das escrituras é Cristo. Só quem pode me ensinar algo sobre Deus é Cristo. E Cristo, ao fundar sua igreja, ele diz que a sua igreja estaria edificada nele e na doutrina dos apóstolos. Aqueles doze. Por isso que hoje não há mais apóstolos. Então, Cristo deu aos apóstolos a possibilidade de criar a doutrina, ou seja, o conjunto de conhecimentos para que a igreja fosse fundamentada. E o que é interessante é que toda a doutrina dos apóstolos está fundamentada em Cristo. E quando você lê a doutrina dos apóstolos, elas são mera explicação do que está nos evangelhos sobre Cristo. Então, temos Cristo como centro de todas as coisas, centro de todas as coisas, e tudo edificado em Cristo. Porque até a doutrina dos apóstolos que edificam a igreja, elas se referem completamente a Cristo. Daí a Bíblia está fechada e ninguém poder nem aumentar nem diminuir. Ponto. Aqui está a sua introdução. Aqui está a sua introdução. Compreendeu o que você tem que passar para eles? Compreendeu? Excelente. Eita, pastor, vou voltar. Que bom. O vídeo nos dá essa chance de sempre voltar. Então, a primeira coisa que eu preciso que você faça no domingo, e isso é fundamental, é que você deixe bem claro que o centro de tudo é Cristo. Deus colocou Cristo como centro de todas as coisas. Nele está fundamentado absolutamente tudo. E que homem natural nenhum, 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 pode trazer para a igreja qualquer contribuição em matéria de Bíblia e de entendimento da palavra de Deus. Compreendeu? Por quê? Porque o homem natural não discerne as coisas espirituais. O homem natural não tem capacidade de discernir as coisas no espírito. Ele não é espiritual. Não tem capacidade. E assim, começamos nossa aula. Fixado essas duas premissas, aí você vai olhar para o seu aluno. E você vai explicar a ele alguns fatos históricos. E aí sim ele vai entender por que Lutero gritou, solos cristos, solos cristos. Vamos juntos. Bem, você olhe para ele e diga que, graças a Deus, os apóstolos fizeram muito bem sua missão. Ok? Então você apresentou Cristo, você apresentou os apóstolos, e eles fizeram muito bem sua missão. Tanto é que nos deixaram toda a palavra de Deus registrada, né? E após os apóstolos, não se admite nenhum outro acréscimo na palavra de Deus. Nenhum outro acréscimo. E aí os apóstolos morrem. Vêm os discípulos dos apóstolos, na continuação da igreja, porque a igreja tinha que continuar. E aí é óbvio, meus amados irmãos, que homens maravilhosos ficaram. Não é verdade? Você se lembra do apóstolo Paulo falando com seu filho na fé Timóteo? Pois é. Paulo morre, Timóteo continua a governar muitas igrejas. Você lembra do apóstolo Pedro falando de homens que ele confiava e que entregou? Pois é, Pedro morreu. Continuou o amável irmão Policarpo, lá em Esmirnia, trabalhando e lutando na obra do Senhor. Então você tem os apóstolos agora mortos e você tem os grandes homens da igreja, aqueles primeiros homens, após os apóstolos a continuarem, foram grandes homens do Senhor. Grandes homens do Senhor. E trabalhando e lutando e vivendo num período horrível, horrível, um período de perseguição. Porque depois que a igreja se levantou, irmãos, a perseguição não veio só por parte dos judeus. A perseguição veio também em razão do Império Romano. Sério, o Império Romano não gostava dessa ideia de que os cristãos não adoravam o Imperador Romano. E veio um momento de perseguição, meu Deus do céu. Foram aproximadamente três séculos de perseguição. Uma coisa horrível. Século I, então, a Era dos Mártires. Histórias lindas, lindas. Um dia nós trataremos dessas histórias na nossa escola dominical. E aí o que acontece? Aí você explica pra eles. Morreram os apóstolos e morreram os primeiros grandes homens da igreja. Os sucessores dos apóstolos, os mártires. Inclusive, os apóstolos foram os primeiros mártires, né? Os apóstolos foram os primeiros mártires, né? E aí vieram a época dos mártires e aí passou o ano 100, a igreja sendo perseguida e ela crescendo. O ano 200, a igreja sendo perseguida e ela crescendo. Até que no ano 300, um homem chamado Constantino resolveu não mais perseguir a igreja, tolerou a igreja e tomou um ato maior ainda. O Império Romano tornou o Império Romano, todo ele, cristão. Cristão. Ele venceu uma guerra contra um homem chamado Maxensos e diz que se vencesse a guerra, ia tornar o Império Cristão, o Cristianismo, a religião oficial do Império Romano. E cristãos ajudaram ele a vencer essa guerra contra Maxensos e ele fez isso. E aí, nesse período, surgiu um momento de paz. A igreja passou a ter paz. Olha que fantástico. Então, nossos irmãos passaram a ter a chance de se reunir, de agora não mais se reunirem em catacumbas, mas passaram a ter a chance de se reunir em tempos que antigamente eram de outros deuses e agora foram tomados e colocados à disposição do cristianismo. Os irmãos passaram agora a ter a chance de sentar, ler as escrituras, conversar sobre as escrituras, falar sobre as escrituras. E, obviamente, a igreja foi crescendo, 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 crescendo. E é aqui que começou um dos mais sérios problemas da igreja. Sério, pastor, é. É aqui que começou um dos mais sérios problemas. Nesse momento, o seu aluno já está todo cheio de atenção para com você. E aí você vai explicar um problema muito sério. Alguns irmãos começaram a simplesmente cair numa das piores tentações existentes na face da terra. Que tentação era esta? Bem, a igreja agora estava livre para crescer e estudar. E é lógico que grande parte da literatura existente naquela época vinha da filosofia grega. Da filosofia grega. Sério, pastor, sério. Os gregos, eles se destacaram muito pelo seu sistema de pensamento, pelo seu sistema de raciocínio, pela sua capacidade extraordinária de conhecimento e de sabedoria. Mas, como todo pagão que eu era, como todo homem longe da presença de Cristo, eles foram conhecer Jesus Cristo, alguns gregos, quando Paulo, naquele grande momento, descrito em Atos, chega no Areópago e vê no meio de tantos deuses que eles tinham, um altar e escrito, sem Deus nenhum em cima, escrito ao Deus desconhecido. E Paulo aproveita e olha o evangelho em cima deles. E a Bíblia diz que ali naquele dia, muitos gregos foram salvos. Então, olha que interessante. A filosofia grega, ela era um sistema muito extraordinário de pensamento sobre a vida, sobre a morte, sobre a ciência, sobre tudo. E ela tem como destaque dois grandes homens. Sócrates, perdão, três grandes homens. Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates, Platão e Aristóteles. E o que é interessante é que, por incrível que pareça, a igreja, a partir do ano mil depois de Cristo, a partir do ano mil depois de Cristo, começou a se voltar de forma entusiasta à leitura dos grandes homens do passado. Dos grandes homens do passado. E as ideias de Platão, as ideias de Aristóteles, começam a entrar dentro da igreja. De forma horrível, começam a entrar dentro da igreja. Um dos bispos mais importantes que nós tivemos no passado, o nome dele é Agostinho de Ipona, que depois a igreja passou a chamar de Santo Agostinho, ele foi completamente influenciado pela filosofia de Platão. Incrível, não é? Filosofia de Platão. E quando a igreja chegou, mais ou menos no ano mil depois de Cristo, a igreja começou a ser atacada de forma muito forte, muito forte pelos agnósticos. Quem eram os agnósticos? Os agnósticos eram aqueles que, desde a época de Paulo, diziam, olha, é impossível ter certeza de qualquer fato. Não há possibilidade da certeza do conhecimento de absolutamente nada, muito menos de Deus. E os agnósticos se utilizavam muito do raciocínio grego, da filosofia grega, muito de Platão e muito de Aristóteles. O que os nossos irmãos no passado fizeram? Fizeram a loucura de começar a serem influenciados, foram ler e se dedicar a Platão, ler e se dedicar a Aristóteles, e começaram a estudar fortemente, 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 a cultura grega, e começaram a dizer, olha, não é tão errado, o pensamento grego não é tão errado, e começaram a querer se utilizar da mesma estrutura e raciocínio do pensamento grego para difundir a fé cristã. Ou seja, começaram a misturar filosofia grega com cristianismo, com cristianismo, a fim de defender a fé cristã dos agnósticos, dos agnósticos. Irmãos, quando Lutero notou que na teologia da sua época, Aristóteles valia muito mais que Cristo, que os filósofos gregos valiam muito mais que Cristo, e que a teologia, que era o estudo de Deus, estava muito mais com conceitos da filosofia grega do que com a pura palavra de Deus e a centralidade de Cristo, Lutero gritou, só nos Cristos, não quero saber de mais nada, só nos Cristos, e foi um pau lascado, uma pancadaria lascada. deixa eu te mostrar como tudo com calma foi acontecendo. Se lembra que o povo de Deus teve um período de paz, quando Constantino simplesmente disse que agora a religião oficial do Império Romano era o cristianismo, e que aí puderam começar a ler as escrituras com calma, dialogar, dialogar, ler as escrituras, e dialogar, e ler as escrituras e se lembra disso? Pois é. Olha que interessante. Na página 55, você tem o grande problema existente na época de Lutero, que o fez gritar só dos Cristos. Nada de filosofia grega, nada de Aristóteles, nada de Platão, só Jesus Cristo. Você tem toda a teologia dominada pela filosofia grega, que entrou dentro da igreja. Os pensamentos de Aristóteles é que simplesmente, irmãos, comandavam a forma de pensar as escrituras. E aí não tem como, meu Deus do céu. Aí não tem como. aí é você pegar um homem natural e querer estudar todas as coisas da palavra de Deus por intermédio de um homem natural. Tá, Aristóteles foi grande? Foi. Foi extraordinário? Foi. Na filosofia, na política, né? Platão foi fantástico? Foi. Foi fantástico. Foi fantástico. Foi superado por seu discípulo, Aristóteles? Foi superado por seu discípulo. E Platão, por sua vez, superou seu mestre, Sócrates. Sim, superou. Mas todos eram homens que sobre Deus e as coisas de Deus nada sabiam, irmãos. Não tinham conhecimento nenhum. E o que tinha era conhecimento natural. E a Bíblia é muito clara ao dizer o homem natural não pode discernir a coisa espiritual, porque o que é espiritual só pode ser discernido por espirituais. Só quem tem a mente de Cristo é que discernem isso e eles não tinham o homem de Cristo. E a igreja permite que toda a filosofia grega a domine. A domine. Foi só parar com os leões, foi só parar com as perseguições, com a luta, que a igreja não mais se contentava alegremente com a palavra de Deus e foi permitindo que a filosofia grega entrasse até que a teologia se tornou infelizmente escolástica. Olha que interessante. Vou te mostrar como aconteceu devagar isso. Vá para a página 55. Aí sim, você abre com seu aluno a nossa querida lição e vamos lá. Olha que interessante. O que pregava a teologia escolástica? Vamos lá. Achou? O que pregava a teologia 2.1. A teologia escolástica era a forma como a teologia era feita na Idade Média. A Idade Média foi esse período posterior a toda esta horrível perseguição aos cristãos. Ela começa com a queda do Império Romano do Ocidente e ela termina com a queda do Império Romano do Oriente. Então, consistia em ligar o estudo à filosofia. Então, o estudo da teologia estava pregado à filosofia. Assim, Aristóteles se tornou fundamental para o estudo teológico. A metodologia dialética passou a ser essencial. O método é simples. Propõe que se coloque uma pergunta e se colocam duas opiniões completamente opostas, após citações e expoentes sobre o assunto são listadas para cada uma das opiniões opostas. Então, a dialética é exatamente isso. Uma pergunta era feita. E aí, colocava-se uma posição de um lado, uma posição contrária à outra e depois tentava-se chegar a uma conclusão. A uma conclusão. Isso é a dialética. Agora, começaram usando a dialética de Aristóteles para tentar entender a palavra de Deus. Então, começou como um método, algo simples. Não, não é mal, não é horrível. Aristóteles, ele pensa assim. Vou lhe dar um exemplo para que você possa entender o que é a dialética. Alguém quer compreender alguma coisa. O homem é um ser de que natureza? Aí, vinha alguém e defendia a tese. O homem é um ser de natureza boa. E o mal, ele vai aprendendo com o tempo. Aí, outro vinha com uma tese contrária. Não, o homem é mal desde que nasce e ele só aprende novas maldades. E aí, os dois debatiam a ideia. Uma é a tese, outra é a antítese. E, obviamente, depois chegavam a uma conclusão que é a síntese. Que é a síntese. Que, por sua vez, teria um outro para contradizê-la e chegaria numa nova síntese. E Aristóteles defendia esse ponto de vista de que a verdade é sempre relativa. Porque a verdade é momentânea. A verdade é produto de o que alguém falou, alguém contradisse e chegar a uma conclusão. Que depois, lá na frente, vai ser contradito por outra pessoa e vai chegar a uma nova conclusão. Que lá na frente vai ser contradito por outra pessoa e vai chegar a uma nova conclusão. Então, isso é a verdade. e os nossos queridos irmãos do ano de mil, mil e trinta e três em diante, começaram a achar interessante esta forma de pensar e começaram a dizer, poxa, por que a gente não pode fazer isso com a teologia? Com a teologia. vê como o diabo acha. Começaram a usar um simples método, o método da dialética. Mas, usando o método da dialética, começaram a se apaixonar pelas ideias de Aristóteles e as ideias de Aristóteles começaram a entrar dentro da igreja. E começaram a dominar não só a forma como se fazia a teologia, mas também a forma como se passou a pensar teologicamente. Se pensar teologicamente. Então, os irmãos da igreja, nessa época, começaram a pegar textos sagrados tais como, vamos juntos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênio para que todo aquele que nele crer não pereça mais tenha a vida eterna. Gente, o que um texto desse está dizendo? Um texto desse está dizendo que Deus amou o mundo inteiro e que por ter Deus amou o mundo inteiro, mandou Jesus Cristo. E aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida o quê? Eterna. Está vendo? São três grandes verdades. Três grandes verdades. E aí, com o método aristotélico, eles começaram a pegar as grandes verdades da Bíblia, começaram a trazer antíteses, ou seja, pensamentos contrários, traziam dois grandes debatedores, olha que perigo, olha que perigo, dois grandes debatedores, para ir formar a síntese, e aí, finalmente, finalmente, descobrir a verdade que havia na palavra de Deus. Então, grandes verdades começaram a ser relativizadas, relativizadas, e Aristóteles passou a ser o centro da escritura, e não mais Cristo, não mais Cristo. E aí, o que aconteceu? Bem, olha que interessante, olha que interessante. Um dos grandes homens que nós tivemos foi nosso irmão em Cristo, Anselmo. Não tem como estudar todos, irmãos, mas bem, na página 55, e veja que eu coloco direitinho, que no início o método foi interessante, era gostoso, os debates, e etc. E até a forma de pensar ficava mais fácil. Eles aproveitaram, esses irmãos em Cristo, chegaram a aproveitar alguns argumentos que havia em Aristóteles e utilizaram para provar até mesmo a existência de Deus. Por exemplo, nosso irmão Anselmo, que viveu do ano 1033 a 10109, ele é que trouxe aqueles argumentos maravilhosos da existência de Deus como argumento cosmológico que está aqui, olhando para tudo que existe, há um projeto, pois tudo está em perfeição, assim como há um projeto, há um projetista. E quem é o projetista? Deus. O raciocínio era aquele. Quando eu olho para o universo, é tudo tão perfeito que isso só pode ter vido na mão e da mão de um grande construtor. E esse grande construtor é Deus. Pois é, esse raciocínio que em primeiro lugar fez foi Aristóteles, só que ele não chegava à hipótese de Deus. Ele não dizia que Deus era o grande projetista. Então nós começamos a pegar até argumentos de Aristóteles para trazê-los como se Deus precisasse de argumentação de filósofos gregos para provar sua existência. Aí no início isso foi direitinho, direitinho, mas o problema é o seguinte. O problema é que começam a se levantar no meio da igreja grandes debatedores, se lembra? Que eles pegavam passagens bíblicas e tiravam uma verdade e colocavam alguém de um lado e alguém do outro para debater essas grandes verdades bíblicas? Se lembra disso? E que ao final uma conclusão se chegava? Pois é, existe um homem de 1079 a 1142 na página 55, o nome dele é Abelardo, esse homem simplesmente um dos grandes professores da Universidade de Paris, esse homem simplesmente era conhecido como debatedor invencível porque ele vencia qualquer pessoa em qualquer debate, qualquer pessoa em qualquer debate e em qualquer assunto. Ele era fantástico e esse homem ele introduziu na igreja um problema muito sério. Ele pregava na universidade o seguinte fenômeno e ele pregava a seguinte ideia preciso entender para que possa crer. Preciso entender para que possa crer. Daí ele dizia o entendimento só é possível com base na filosofia grega. Então aquilo que não está enraizado, aquilo que a fé não puder me fazer entender, eu não posso crer. Você compreendeu o que ele fez? Olha que coisa terrível. Eu coloquei aqui, professor da Universidade de Paris, o desejo dos alunos era de só estudar com ele. Com ele, as ideias de Aristóteles começam a ser difundidas de forma forte. Então olha o problema desse homem. Esse homem foi a maior estrela intelectual do seu tempo. De 1079 a 1142. Abelardo. E vinha gente de todo canto do mundo para estudar em Paris com ele. E esse homem, ele não mais, como Anselmo, utiliza de argumentos de Aristóteles para provar fatos na fé. Ele começa a divulgar as ideias de Aristóteles. Duvidar de tudo, não ter certeza de nada. A verdade simplesmente momentânea, a verdade é composta de tese, antítese e aquela verdade momentânea e nada é absolutamente nada. Esse homem, ele simplesmente triturou os ensinos de Paulo. Esse homem pegou todos os ensinos de Paulo e ele conseguiu colocar em dúvida todos os ensinos de Paulo, irmãos. E o pior, o pior é que quem estava criando a filosofia e a teologia nessa época então começa a se engendrar de tal forma com a filosofia grega que aí surge a teologia escolástica que num primeiro momento só pegava argumentos filosóficos gregos e utilizava a bem entre aspas a bem dos fundamentos teológicos. Depois a própria noção das verdades do evangelho da graça de deus da pensão de deus foram todas rompidas e arrebentadas rompidas e arrebentadas porque chegou-se a uma conclusão triste nesse momento. Que conclusão triste era essa? A conclusão era olha sem Aristóteles ninguém pode ser teólogo sem Aristóteles ninguém pode ser teólogo e aí aí nós demos um passo para completa desgraça nossos irmãos deram um passo para absoluta desgraça verde comigo olha que interessante ainda na página 55 após temos Pedro Lombardo que escreveu seu livro as quatro sentenças o grande livro de teologia da idade média que compilou os conceitos bíblicos ao lado dos grandes pensadores e filósofos da idade antiga e média vê o que esse animal fez esse homem simplesmente depois de aprender aos pés desses que estavam sendo influenciados pela filosofia grega o que ele fez ele fez o livro de teologia que passou a ser obrigado a ser lido para qualquer um que quisesse se formar em teologia na época e servir na igreja e esse livro de teologia ele simplesmente não era bíblia não era bíblia o grande livro de teologia pegava o que pegava os grandes conceitos bíblicos e embaixo dos grandes conceitos bíblicos ele colocava todos os pensamentos dos filósofos da idade antiga e da idade média então o que era estudar teologia nessa época e o que era se preparar para servir a deus e para estar na frente do povo de deus era a leitura obrigatória desses quatro livros aqui desses quatro livros ele era um professor brilhante era Pedro Lombardo era um dos grandes professores da universidade de Paris tanto é que o livro dele foi dividido como eu botei na página 53 o livro 1 que tratava de deus o livro 2 que tratava do homem o livro 3 que tratava da doutrina de cristo e o livro 4 que tratava dos sacramentos e escatologia então tu já imaginou você ia estudar e tá vamos estudar sobre deus excelente o que era colocado eram colocados versículos bíblicos os versículos bíblicos da palavra do senhor mas embaixo era colocado tudo o que sócrates platão aristóteles diziam sobre deus e o pobre coitado do guri principalmente aristóteles principalmente aristóteles o pobre coitado do guri saia da aula de teologia identificando que a validade da bíblia era tão pequena quanto a validade dos filósofos dos filósofos e um ser como esse saia pra ser o pastor da igreja o bispo da igreja olha que ponto nós chegamos irmãos olha que ponto nós chegamos a bíblia já não era lida não era estudada não era discernida não era entendida por si mesma por si mesma para se poder chegar a teólogo e servir a deus nas igrejas passava-se por isso meu deus do céu meu deus do céu e aí depois veio o grande homem desta época tomás de aquino né ele escreveu a suma teológica e aí já era aí já era aí já era então vá comigo para a página 56 último parágrafo da página 36 que vem depois de tomás de aquino e a suma teológica último parágrafo o problema o problema central que o escolaticismo trouxe foi colocar em pé de igualdade os princípios bíblicos e os pensamentos dos filósofos os estudantes de teologia eram centrados nas obras de Pedro Lombardo e Tomás de Aquino ninguém se formava em teologia sem ler no mínimo estas obras principalmente Pedro Lombardo à medida que os estudiosos da Bíblia dela se afastaram lendo muito mais os pensamentos dos filósofos gregos clássicos e os pensadores de sua época que a palavra o resultado não foi outro errais por não conhecer o que? as escrituras nem o poder de que? de Deus aí veio Lutero veio Lutero e Rachoto irmãos depois que Lutero teve acesso completo às escrituras porque quem estudava teologia e queria servir a Deus queria virar sacerdote na casa do Senhor ia obviamente para a universidade estudar teologia mas não tinha a Bíblia na mão não tinha um livro de Lombardo e a Suma Teológica e o que eram esses quatro livros de Lombardo? meu Deus do céu era parte da escritura tirada e os pensamentos gregos meu Deus do céu meu Deus do céu já imaginou isso? teologia escolástica era a compreensão das verdades divinas à luz do conhecimento humano à luz do conhecimento humano e aí Lutero quando soube que foi enganado irmãos pense um alemão revoltado Lutero quando soube que foi enganado Lutero quando pegou as escrituras e se tornou professor do livro de Bíblia ele era doutor em Bíblia professor de Bíblia em Wittenberg na universidade formada nova que ele pegou as escrituras que ele viu que Lombardo estava errado que Tomás de Aquino estava errado que meu Deus do céu essa história de trazer Aristóteles para dentro ele gritou ó só a escritura só a escritura e outra coisa nada mais de Aristóteles nada mais de Lombardo nada mais de Tomás de Aquino só Jesus Cristo só Cristo Cristo é o centro da escritura Cristo é o centro da escritura ninguém interpreta nada longe de Cristo um humano nenhum pode interpretar a escritura se não a luz do que Cristo ensinou daí só a escritura e só Cristo só Cristo e nada mais aí eu quero que você mostre para eles porque eu coloquei aqui no meio da nossa revista as 95 teses de Lutero e também as 97 teses as 95 são mais conhecidas porque elas batem direto nas indulgências no que a igreja católica estava falando de errado mas as 97 teses de Lutero ó vá lá para o meio da revista no meio da revista tem aí essa parte destacada as 95 teses certo? vira uma página vira duas vira três olha aí as 97 teses você sabe o que são essas 97 teses isso aqui é Lutero batendo descendo o pau na filosofia escolástica e na teologia escolástica o ódio de Lutero quando ele soube que foi enganado a vida inteira e que o centro da escritura é Cristo tem nada de Aristóteles o ódio dele foi tão grande que ó vamos lá 97 teses de Lutero vá comigo por gentileza lá para a tese tem aí tese 1 dizer que Agostinho tese 2 isto mesmo tá vendo agora vá para a tese 42 dessa 97 olha que fantástica olha que fantástica olha o ódio de Lutero é um erro dizer que a concepção de felicidade de Aristóteles não contraria a doutrina católica contra todos os moralistas olha o 43 é erro dizer que sem Aristóteles ninguém se torna teólogo é erro que história é essa de dizer que para se tornar teólogo tem que ter Aristóteles no meio olha a 44 muito pelo contrário ninguém se torna teólogo a não ser sem Aristóteles ou seja ele disse meu Deus do céu acabou vamos tirar Aristóteles vamos tirar o pensamento filosófico olha o 45 dizer que um teólogo que não é um lógico é um monstruoso herége é uma afirmação monstruosa e herética ou seja Lutero estava dizendo olha a lógica que Aristóteles ensinou e vocês estão usando para tentar interpretar a escritura isso é heresia isso é heresia vocês tiraram vocês tiraram Cristo do centro e ele começou a gritar solos Cristo aí a 50 a 50 é a melhor de todas em suma todo o Aristóteles está para a teologia como as trevas estão para a luz ou seja não traz a história que ele é trevas trevas e teologia é luz ou seja não precisamos de Aristóteles precisamos de Cristo contra os escolásticos rapaz você já imaginou a pancadaria que isso promoveu você já imaginou a pancadaria que isso promoveu essas 97 teses de Lutero foram fixadas no exato momento em que um aluno dele estava querendo se graduar em teologia em teologia tá certo e quem era este aluno como você pode ver aqui em cima 97 teses lá naquela parte de teses pelas teses abaixo responderá em local e data a serem determinados ainda o mestre Francisco Goethe então Goethe era aluno de quem? de Lutero para obtenção do grau em estudos bíblicos ou seja bacharel em teologia sob a presidência do reverendo padre Martinho Lutero nessa época ele ainda era padre não tinha sido expulso da igreja agostiniano decano da faculdade de Wittenberg então toda vez que o menino ia se formar em teologia ele tinha que vir defender teses do que ele aprendeu perante outras pessoas e como o método era aristotélico ele defendia uma tese as outras pessoas levantavam as antíteses ou seja argumentos contrários a tese dele antíteses argumentos contrários a tese dele e ele tinha que conseguir vencer as antíteses conseguiu vencer colava o grau em bacharel em teologia e aí o que se sabe deste grande debate que ocorreu em 4 de setembro de 1517 é que este menino o Francisco Goethe ele é aluno de Lutero ele veio com as teses do seu mestre defendendo e Lutero descendo o pau na filosofia escolástica Lutero descendo o pau em Aristóteles dizendo que estava todo mundo errado e que tinham que se voltar a Cristo solos Cristo e a história não diz tudo o que aconteceu nesse debate mas diz que o menino conseguiu o grau de não é bacharel em teologia na época chamava como é que é mesmo aqui o grau de bacharel em estudos bíblicos que é o atual bacharel em teologia então que maravilha mas o que foi interessante é que depois desse debate irmãos isso se expandiu pela Europa inteira e aí se com as 95 teses de Lutero contra as indulgências a coisa ficou feia com as 97 teses meu Deus do céu Lutero bate na igreja Lutero bate na filosofia da igreja na forma como a igreja criava os seus sacerdotes os seus párocos aqueles que iam dirigir a igreja que história é essa de botar o pobre coitado para estudar no livro do grande lombardo tá ele coloca as frases bíblicas e embaixo toda a copilação de pensamentos filosóficos meu Deus que tipo de homem de Deus está saindo que tipo de homem de Deus está saindo e aí Lutero rapaz Lutero brigou Lutero gritou e Lutero disse ó acabou nada mais de Aristóteles nada mais de pensamento grego nada mais de Tomás de Aquino Lutero era tão desbocado que chamava Aristóteles aquele palhaço aquele o alemão maluco né aquele palhaço tão desbocado que era Lutero de ódio né e ele disse olha nada mais disso nada mais disso é por isso que vocês estão errando e aqui Lutero começa a bater nos sacramentos da igreja católica existente até essa época que história é essa de dizer que pra ir pro céu tem que pagar indulgência que história é essa de missa de sétimo dia que história é essa de que o papo é infalível que então olha que interessante ele quando bate na filosofia existente na época na forma em que os homens eram feitos pra obra de Deus ele bate em cerne de tudo e aí aí não deu outra aí o papa teve que infelizmente ex escomungá-lo teve que escomungá-lo teve que escomungá-lo né mas irmãos meu Deus do céu você já imaginou que loucura devia ser essa época que loucura devia ser essa época meu Deus do céu meu Deus do céu e aí eu coloquei aqui na página 58 uma um quadro de uma das principais obras de Lutero e que foi uma comparação que ele fez entre teologia da glória e a teologia da cruz ele dizia que com a filosofia escolástica o homem estava simplesmente não caminhando para onde Deus queria que era a cruz mas estava caminhando para onde o diabo queria que era a glória e o louvor humano olha que interessante esse quadro né a teologia da glória segundo Lutero era essa ideia dominante do século 13 até o século 16 na igreja católica que dizia que o acesso a Deus se dava por meio da escada da especulação ou seja eu vou estudando os fatos eu vou conhecendo os fatos e eu só posso entender a bíblia através dos filósofos do conhecimento filosófico né e o acesso a Deus também se dá pela escada das boas obras ou seja fazendo obras fazendo obras fazendo obras comprando a indulgência eu chego ao céu ou então pelo misticismo experiências né que a sabedoria humana é fundamental para o conhecimento de todas as coisas sem a estótese ninguém pode ser teólogo e que obviamente Cristo Cristo se torna um nada porque porque o tesouro de Cristo são as relaxões ou seja isenções de pena nada de cruz nada de sofrimento dá para chegar a Deus de uma outra forma e Lutero bate nisso traz suas 97 teses e seu aluno as defende para colar o grau e ele disse o acesso se dá por intermédio de Cristo por intermédio de Cristo e é só pela fé a teologia não pode ser entendida a não ser que as escrituras sejam abertas e a cruz é a única chave para o conhecimento né e a vida cristã é vida de sofrimento vida de sofrimento então aqui eu só quero que você destaque para eles por gentileza o ponto número 3 esse aqui é o que eu quero que você destaque porque todo mundo dizia que a sabedoria humana era fundamental para o conhecimento de todas as coisas e que sem Aristóteles ninguém pode ser teólogo e Lutero disse nananananana o que nos faz entender sobre Deus são as escrituras daí ele ter gritado só na escritura e que ninguém mais pode chegar a Deus se não pela cruz e pelo crucificado daí só luz Cristo Cristo e a cruz são a chave para todo conhecimento e todo cristianismo e aí eu quero que você termine a lição lendo com eles a conclusão lendo com eles a conclusão então meu irmão não sei se você sabia mas nós já vivemos em um período tão terrível você já imaginou o tanto de erros doutrinários teológicos o tanto de erro que nesse período foi produzido daí Lutero grita só Cristo nada nada de filósofos nada de sociólogos nada desses grandes homens da igreja tá tudo errado tá tudo errado o único que nós pode falar sobre Deus é Cristo e o único que pode abrir a chave da escritura é a cruz de Cristo então nada de indulgência nada de boas obras e as escrituras se interpretam por si mesmo daí ele começou a gritar só Deus Cristo daí grita só Deus Cristo e ele tá certo ninguém pode substituir o nosso Senhor e Salvador Amém dê a aula como eu acabei de te passar Deus vai te abençoar rique profundamente assista essa aula mil vezes mil vezes mil vezes e que Deus te abençoe Amém Senhor te abençoe